Amigos do LinkedIn, aqui sou o Pedro Migão, já peço desculpas que eu estou com a camiseta do canal do YouTube, porque eu estou gravando esse programa na última quinta-feira, eu acabei de gravar o programa para o canal, não está dando tempo de trocar, eu estou com um bebezinho, uma semana em casa no momento que eu gravo, então é, tem que ser tudo rápido, estamos aqui para mais um programa da nossa série, a gente compara o mundo corporativo e o mundo do carnaval, e aqui eu estou com um ponto onde eu acho que as escolas de samba podem aprender um pouco o mundo corporativo, que é a questão dos recursos humanos, a gente semana passada explicou um pouquinho as formas de contratação, entre PJ, seria o PJ, que são os contratos, entre os MEIs, que são a maioria, e os carteiras assinadas, e hoje a gente, nas escolas de samba, a gente não tem um DP ou um recurso humano, normalmente quem faz isso é a própria secretaria da gremiação, eu pelo menos não sei de nenhum caso de RH ou de DP estruturado numa gremiação, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, são todos os processos de contratação de pessoas, os processos de premissão, os processos de recursos humanos como um todo, plano de cargos e salários, não existe nada disso, inclusive eu costumo comparar alguns profissionais de maior nome, principalmente os carnavalescos, é meio como um técnico de futebol, quem está disponível, quem é o nome da crista da onda, vamos nesse, assim, a gente também, duas leis de samba atrás, a gente comparou um pouco as disputas de samba com os processos seletivos de grandes corporações, a escola de samba, assim, não tem, assim, processos seletivos de contratação, a maioria dos casos é por indicação, o que também não está errado, né, ah, fulano conhece o Beltrano que está sem escola, vamos trazer ele para cá, a parte de empreitada, normalmente sou uma pessoa que já trabalha há muitos anos com as mesmas escolas, trabalham para várias escolas, né, como eu expliquei, o processo de construção de um desfile é um processo muito em cima de tempos e movimentos, muito em cima do conceito de linha de montagem, então é um processo realmente que não, assim, os profissionais conseguem até trabalhar com mais de uma escola, dependendo da sua, da sua, da sua capacitação, achei agora a palavra, então, é, mas não tem, as escolas de samba não tem, não tem um departamento de RH, não tem nenhum, porque a gente chama de DP, né, para demitir, para contratar, normalmente faz isso ou ao financeiro ou à secretaria, e eu penso que é um, que é um, é algo que pode ser aplicado, lógico, com algumas, com algumas adaptações, você não precisa fazer um processo seletivo no grupo que dure 375 passos, né, até chegar à entrevista final, até chegar à contratação, mas eu penso que as agremiações carnavalescas podem estabelecer processos simplificados e processos mínimos, tanto de RH, de contratação e de demissão, de avaliação de desempenho, o processo de avaliação de desempenho hoje é muito empírico, né, seja na parte de plástica, na parte de barracão, seja na parte musical, na parte que a gente chama de tesíduos de pista, seja na parte administrativa, assim, é tudo muito empírico, você também não tem um plano de carreira, você não tem um, assim, o máximo que eu já vi é carnavalesco ganhar prêmio, se a escola volta nos campeãs e é campeã, que até é uma história com o grande Paulo Barro, grande carnavalesco, que revolucionou a escola de samba, ele conta um livro que ele lançou, que eu acho até que está esgotado, eu tenho que achar meu exemplar, que quando ele foi contratado pelo Ministro da Tijuca, né, ele vinha de 2013 com esse filme muito legal no Palácio do Tultino, um grupo de acesso do segundo grupo, a segunda divisão, para quem está aqui no LinkedIn, e ele aceitou o salário oferecido pelo Ministro da Tijuca, ele falou, olha, eu aceito, eu aceito o salário agora, se a gente voltar nas campeãs, eu quero uma edificação que dobra o meu salário, que dobra para o ano que vem. Então, o presidente aceitou, porque a Tijuca é uma escola de média para pequena naquele momento, a verdade é essa, só que ele revolucionou, a escola foi vice-campeã, né, e ele ganhou o prêmio, né, então o máximo que eu já vi foi isso, né, mas você não tem um plano de cargos e salários, você não tem uma evolução, até porque os contratos são curtos, você não, dificilmente, quando é, o pessoal que recebe de PIA Contrato, PIA PJ, dificilmente é mais de um ano de contrato, é, a avaliação que acontece, na verdade, a avaliação que desempenha, né, o RH funciona, é depois do resultado, envia resultado, foi bem, fica, não foi, vai para a rua, né, mas eu penso que é um, que é algo, é uma seara onde as escolas que estavam podem aprender bastante com o mundo corporativo, estruturar minimamente departamentos de recursos humanos e de, né, de benefícios, etc e tal, né, quem está nos vendo no LinkedIn, também estou no blog Ouro de Tolo, no YouTube, quem está nos vendo no blog Ouro de Tolo, no YouTube, também estou no LinkedIn, né, embora eu esteja trabalhando, eu estou aberto, ó, a fazer outras coisas, né, então, já estou aqui, estamos na correria, sim, eu vou voltar esse tema com um pouco mais de detalhes, mas um grande abraço a todos, até a próxima.